O campo em destaque a cada ano, sempre no mês de maio. A AgroTeams já entrou no calendário dos grandes eventos do agronegócio do país. A solenidade foi realizada no auditório do Palácio Araguaia, com a presença do governador Wanderlei Barbosa e demais autoridades. Nós já fomos o estado que teve a maior evolução do agro no país esse ano, com crescimento de quase 20%, e nós esperamos crescer tanto a AgroTeams como crescer a força do agronegócio. Já recebemos toda a diretoria do BASA para trazer os devidos investimentos, os recursos que nós precisamos para continuar fomentando um setor que mais cresce, que equilibra a nossa balança, que faz as nossas exportações. Então, o agronegócio para nós é a vertente econômica que nós admiramos, que nós trabalhamos ela, que acreditamos na geração de emprego, na geração de oportunidade, através do agro. Então, o agronegócio tem o cuidado do nosso governo, e a nossa Secretaria de Agricultura, com o secretário Café, tem trabalhado muito isso. Então, o nosso objetivo é fazer a AgroTins este ano ainda maior. Com o tema Compliance no Agro, a feira visa incentivar uma produção sustentável, em conformidade com as normas que regulamentam o setor. A feira sempre destaca o uso da tecnologia a serviço do agronegócio. Este ano, destacando também o cuidado com o meio ambiente, e uma atenção especial à agricultura familiar. O governador Vanderlei Barbosa destacou o compromisso do evento com as questões ambientais, envolvendo o agronegócio. Essa é uma política que nós estamos promovendo, através da Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos participado de vários fóruns pelo mundo. Tocantins tem trabalhado essa questão com muita transparência. As políticas praticadas e os órgãos que controlam o meio ambiente no Estado tem sido bastante assim, no caso da NaturaTins, não tem permitido. Nós temos orientado, ultimamente tem tido algumas campanhas no nosso lago, aqui recolhendo as redes, essas coisas, é a orientação do governo. Uma outra reclamação que vem de encontro ao meio ambiente, aqui dessa lagoa de decantação aqui de Palmas, que joga alguns dejetos no rio, aqui no nosso lago. Nós temos trabalhado da mesma forma. Orientei os nossos secretários, fizeram algumas ações. Logo após a Semana Santa, eu vou fazer uma visita pelas águas do lago para não deixar acontecer, mas no nosso território, nós não permitiremos desmatamentos ilegais. Nós não vamos crescer o agro com desmatamento ilegal, porque nós não permitiremos isso. Temos campanha para diminuir a questão das queimadas, programa do meio ambiente, foco no fogo, que são programas importantes, que têm destaque nacional. Então eu acho que o equilíbrio ambiental se dá com essas políticas que nós temos promovido nas nossas secretarias e no nosso território. A 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, AgroTins, vai ser realizada entre os dias 16 e 20 de maio, em Palmas. No ano passado, a feira movimentou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A expectativa do governo é superar esse volume em 2023. A feira deve receber cerca de 100 mil visitantes durante os cinco dias de evento.